Começa sacando o time mineiro, Macris, aí a recepção daninha, bola rápida por dentro, deu defesa, Alejandra, na saída de rede, a bola toca no duplo, vai pra fora, primeiro ponto do jogo do Curitiba, 1 a 0. 5 a 4 no placar, vem pro saque a Sheila, bola no fundo da quadra, de toque, Alejandra, na entrada de rede, explodiu no bloco, deu defesa, Leia, Macris, com a Karol Gattaz, é ponto do Itambemindas que empata o jogo, Karol Gattaz, 1,92m, bota no chão. A Karol e a Thaís são muito eficientes no ataque, elas sabem da responsabilidade delas. Aí o saque no fundo da quadra, não sei não se essa bola não ia fora, hein, Aninha, passa pro outro lado a Thalia, de Manchete, pro alto, tranquilo nas mãos da Leia, Macris, lá na entrada com a costa, mandou pro alto, Macris, Sheila, largou no meio da quadra, Aninha, espetacular, Sara de Manchete, Thalia, pegou no queixo da bola. E vem pro saque justamente a central, Karol Gattaz, 38 anos, aí a recepção ruim, veio de cheque, que defesa, bola pro alto, será que a Aninha passa? Eu acho que não, faltou força. Colocar na mão, colocar pro alto, porque ela não tá aliviando no saque não. Aninha, bola com a Sabrina, encheu o braço, deu defesa, vai passar pro outro lado a Sara, Sheila, Macris, bola com a Sheila! E o bloco foi de novo com a central, deixou a Sheila sozinha. Uma sequência aí de quatro saques positivos da Thaisa. Bola pro alto, a Alejandra, chamando a Sara, pancadaça! Se sacrificou a Sheila, incrível, vamos ver se a bola passa, não passou! E o professor, o Nicola, vai ali aplaudir a torcida, aplaude o sacrifício da Sheila. Não, tem que aplaudir mesmo, pela vontade das atletas, né, buscando, buscando a defesa ali, ajudando, isso é muito importante numa equipe, aí todo mundo participar da jogada. Troca simples de ponteiras, tá aí a Vivi no detalhe. Saque nela, Alejandra, bola por dentro com a Clé, levantamento da Leia, na largada, agora sim teve cobertura da Alejandra. Ataque da Sara, ficando no duplo, e a bola não cai, Alejandra, Carol Gattaz, Macris, Carol Gattaz! Que ponto do Itambé Minas! 1,78 de altura, 22 anos, vem pro Saque Alana, no meio da quadraninha, Alejandra, bola rápida, no bloco simples da Thaís, Alejandra, Sara no bloqueio, a bola vai cair, não cai, Sara! Alejandra, acelerou na ponta, que defesa! Aí o levantamento de manchete no fundo, e aí o ataque direto pra fora. E vem pro Saque a Thaísa, no fundo da quadra, sempre dando trabalho, Aninha, de manchete na entrada, ataque longe da rede, veio o levantamento, bola pra Sheila, ataque na diagonal, Aninha, com a Sara, encarando o duplo, deu defesa, passou pro outro lado, Carol Gattaz, Sheila no fundo, Aninha! Aí a defesa, Alejandra com Sara, ficando no duplo! É ponto de bloqueio! O duplo da Cassielli com a Carol Gattaz, 18º ponto do Itambé Minas, 18 a 12! É um excelente rali, né? Que agora tá no banco, né, quem tá na quadra é a livre, a colombiana foi eleita a melhor levantadora dos Jogos Pan-Americanos de Lima esse ano. Então é uma levantadora de muita técnica, e muito criativa aqui, segundo a Fofão. Aí o levantamento de manchete na entrada, bola pro alto da Leia, o levantamento na entrada, na largada, boa cobertura da Liv, Aninha, levantamento de toque, ficando no bloqueio, a bola não cai, e passa pro outro lado! Aí o levantamento da Bruninha por dentro! Errou! Bruninha, tentativa na entrada de rede, com a Lana. Resposta do Curitiba, grande defesa da Leia, mandou pro alto a Carol, a largada, Liv, levantamento de toque com a Thalia, grande defesa no fundo da Cassielli, bola de novo com a Lana, Carol Gattaz, mandou pro alto, Bruninha, Carol Gattaz, defesa de Curitiba funciona, Liv, com a Thalia! Eita, tá marcado os dois toques, marcados os dois toques da Liv, no levantamento. E aí é o terror do levantador, né Fofão? Esse monte de defesa, a bola vem rodando ali, toda molhada, tem que ir. 5x3 no sete, é o terceiro ponto dela neste período. Outro bom saque, dificultou pra Alejandra, voltou de graça, a Cassielli, acelerou o Macris, Carol Gattaz! 1,85m pra Sara, boa oposta canhota dessa equipe do Minas. Carol Gattaz, acelera o jogo a Macris, na China! Vem pro saque a Cassielli, bola no fundo, Aninha, Alejandra, chamando a Clare, a bola não cai, passou pro outro lado a Macris. Aninha, levantou de manchete, bola com a Sabrina, fica no duplo! Não, elas são, elas participam muito do jogo, né, como eu falei, comete alguns erros em alguns momentos. Daer. Daer, as duas centrais dessa equipe mineira. 12x11, aí a Sara, encarando o duplo, defesaça da Cassielli, acosta! Foi bem na cobertura, Alejandra, Aninha, levantamento de manchete, que paulada! E a bola não cai, Leia, foi ajudar a Cassielli, passou de manchete, Alejandra, na saída de rede, outra defesa da Cassielli. Acosta pro alto, Cassielli no fundo, bola fora! E tá no saque a Bruna. Alejandra, bola na entrada, Thalia, bola amorteceu, Macris de manchete na entrada, encarando o duplo. Alejandra, Clare, na China, que defesa, Leia, Macris, na pipe, Bruna! Enchendo a pancada, Bruninha, defendeu Sara, a bola não passou! É uma jogadora muito importante aí nessa formação. 20x20 no placar, aí o saque da Cassie, nas mãos da Aninha, Alejandra, chamando a Sabrina, amorteceu no bloque, a costa, Macris, acelerou, acelerou, acelerou! Tá no saque a Bruninha, tem o match point, o Itambé Minas, no flutuante, mandou pro alto, tá ali, acelerou por dentro, ficou no bloqueio! É ponto de bloqueio do Itambé Minas! Pra fechar em 3x7x0, 25x19, 25x20 e 25x23! Vitória da equipe da casa!